Porque se ela depois colocar o dedo num lugar que tem uma voltagem capaz de matar uma pessoa, um circuito elétrico, um fio desencapado lá, se você não corrigiu, não ensinou que é proibido encostar o dedo ali, ela vai encostar, ela poderá morrer e você não falou nada, você não mostrou o caminho, você não botou um cabresto pra disciplinar, pra ela não ser proibida de fazer aquilo. Então ensina a criança quando é criança, principalmente no caminho que deve andar. Se você acha que dá trabalho educar uma criança, eu tenho certeza, se você não educar mais pra frente, vai dar muito mais trabalho, vai dar muito mais trabalho. Então ensina agora, educa agora, arregaça a manga aí, papai, mamãe, responsáveis, e cuida dessa criança, disciplina essa criança, e estude ela principalmente na palavra de Deus, nos ensinos de Deus. Isso foi uma coisa que ficou marcada na minha vida quando pequeno. Eu tive a oportunidade de ter esse relacionamento, de conhecer um pouquinho a palavra de Deus, e isso ficou marcado no meu coração. É uma coisa que não volta vazia, a palavra de Deus é viva e eficaz. A própria Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que ela é mais penetrante que uma espada. Ela penetra lá nas juntas medulas, então ela é uma coisa que fica lá dentro de nós. Então você cresce, você passa a crescer tendo o temor do Senhor. Você vai conhecer os princípios do Senhor. Agora, se uma criança cresce, e tudo que ela ouve é que pode, é que pode, ela não tem freio, não tem cabresto, ela vai crescendo daquele jeito, sem temor a Deus, sem temor a nada, ela vai achar que as atitudes não têm consequências, e muitas atitudes na vida têm consequências. E têm consequências muito sérias. Então não hesite em disciplinar as crianças, porque o amor também disciplina. Deus mesmo, ele corrige a quem ama. Versículo 25. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Então a gente finaliza aqui, Provérbios capítulo 13. Deus o abençoe. Tchau, tchau.